A linha Redmi é a casa dos aparelhos de entrada da Xiaomi, conhecida por praticar preços não exatamente abaixo da média, mas com uma qualidade muito interessante. Seu último lançamento, o Redmi 7, quer provar que dá para ser um aparelho básico e moderno ao mesmo tempo. Será que ele está com essa bola toda? É o que a gente vai tentar analisar no vídeo de hoje. E claro, se você se interessar vão ter links na descrição para algumas lojas. Lá você encontra também o nosso comparador EscolhaSegura, um plugin de Google Chrome e Firefox que compara lojas, dá seu cupons e te permite criar alertas para você nunca perder uma promoção. Então está tudo aqui embaixo e bora para a análise. O Redmi 7 é de longe um dos aparelhos de entrada mais bonitos lançados nesse ano, mas claro, a gente está no começo do ano então vou deixar esse prêmio aí de lado. O degradê está na moda, principalmente em modelos mais caros, mas o Redmi 7 traz algumas combinações um pouquinho diferentes, com preto para vermelho, um azul escuro para azul claro, além de claro, eu errando aqui no texto, o preto para quem quer algo mais sóbrio. Esse daí é um aparelho até que grande, de 6.26 polegadas, que aproveita bem a parte da frente, graças ao entalhe bem pequeno, em formato arredondado e que abriga apenas a câmera de selfie. O desbloqueio é feito por pin ou pelo leitor de digitais, que funciona bem e fica na traseira do celular. Ainda falando de tela, o seu painel é construído com tecnologia IPS e é bem comprido, na moderna proporção de 19 por 9, só que em resolução apenas HD. Apesar disso, não é possível notar os pixels individuais e a qualidade aparente é boa, as cores são fortes e customizadas, com níveis de contraste dentro do esperado. Essa daí é basicamente uma tela que me agradou, mas que deixou a desejar no brilho, que é de 450 nits. É um valor fraco para uso externo. Com acabamento em plástico, meio que com uma textura ao seu redor, encontramos as mais variadas entradas. Tem P2, algo raro para qualquer Xiaomi de linha principal, a bandeja tripla e um alto-falante mono, que é bem ok pro preço. A Xiaomi sempre manda mal nesse quesito, mas como a gente está falando de um aparelho barato, está dentro do esperado. E claro, ele ainda tem uma entrada micro USB. Ela é antiquada para 2019, é longe do ideal, mas o que eu menos gostei de verdade foi a capinha que o acompanha na caixa. Além de esconder toda a beleza do aparelho, ela é mole e de qualidade bastante inferior, algo que também acontece em algumas versões do Mi 8 e no Pocophone. O dilema do que é pior, vir ruim ou não vir, é difícil de resolver, mas de qualquer maneira, se você pretende usar o Redmi 7 por um bom tempo, provavelmente vai precisar comprar uma nova, de preferência uma que não esconda tanto a traseira. No quesito do hardware, o Redmi 7 não fica para trás, mas também nos surpreende. São 32 gigabytes de armazenamento e 3 gigas de RAM. É o kit básico para aparelhos de entrada em 2019. O chipset é o Snapdragon 632, o mesmo da nova linha G7 da Motorola. Ele foi lançado lá no meio do ano passado, então foi desenvolvido para esses celulares mais simples e é o suficiente para qualquer jogo em configuração baixa, podendo até arriscar ir para o médio em alguns não tão exigentes como o PUBG. Fora desse mundo de games, talvez você note uma lerdeza para abrir o Chrome se tiver muitas abas abertas ou até mesmo algo simples como o YouTube. Mas a interface da Xiaomi, a MIUI, ainda tá bem fluida. Ela é uma skin bem diferente do Android, mas na versão atual, a 10.2, ela tá bem moderna e otimizada. Ela também parece ter reduzido bastante a quantidade de bloatware, pelo menos nessa ROM aqui que é a global. Aqui o Android 9 felizmente vem de fábrica e o esforço da marca para tirar aquela imagem de desatualizada é aparente. Mas isso daí é para o futuro. Por enquanto o Redmi 7 lida bem com boa parte das atividades do dia a dia, sem nenhuma limitação, desde que você goste de novo da interface da Xiaomi. Algo bom que a gente está vendo em vários aparelhos de entrada é uma prioridade maior para a longevidade da bateria dos aparelhos. O Redmi 7 possui 4.000 mAh de carga total, suficiente para um dia inteiro de uso pesado ou até dois se você for um pouquinho mais econômico. O consumo médio de YouTube jogando foi ligeiramente abaixo da média e para encher essa bateria toda o carregador é de 10 watts, então ele precisou de menos de duas horas. É uma boa marca para o tamanho de bateria e para o preço do aparelho. Em fotografia o Redmi 7 vai melhor do que a média, principalmente na frontal. Ele tem um sensor de 8 megapixels e abertura 2.0 nesse ponto. As configurações meio padrões assim, que são orientais, continuam a me incomodar e me deixar tão branco que eu pareço doente, mas no modo padrão de câmera isso daí parece ter sido aliviado um pouco. Ele ainda existe, mas foi aliviado. No geral eu gostei bastante dos detalhes da foto, mesmo que a câmera ainda sofra com reflexos de luz e estoure os brancos de cena em locais muito iluminados. O HDR alivia bastante esse problema, então vale a pena ligar essa função, tá? Só que claro, ela demora bastante para ser realizada com esse processador um pouco mais fraco e daí você perde o modo retraso, então são escolhas. Os vídeos na selfie são gravados até 1080 a 30 frames, mas sem nenhum tipo de estabilização. O resultado não é dos piores, mas também é o que você espera aí dessa faixa de preço. Na câmera traseira, a resolução é de 12 megapixels e a abertura de 2.2, com uma segunda auxiliar para desfoque de apenas 2 megapixels. Eu não tive grandes problemas para acertar o recorte e eu sempre gosto bastante das cores da foto da Xiaomi. O modo HDR é um pouco mais rápido que na frontal e também controla bem as fontes de luz, além do destaque nos detalhes que também tá bom. Nesses modelos mais baratos, o modo de inteligência artificial dá uma ajuda até maior do que nos modelos mais caros, na minha opinião. E é legal o fato dele ter mais modos do que aparelhos de mesmo preço. Essa daí é claramente uma câmera um pouquinho mais barata, mas que se posiciona como uma das melhores na sua faixa de preço. Na traseira os vídeos são de no máximo também 1080p, só que com 60 frames por segundo. Gostei bastante dessa câmera, só que de novo falta estabilização, o que pode deixar fotos em média e baixa luz mais borradas. O resumo desse aparelhinho aqui é que no geral a categoria de aparelhos até mil reais está com uma boa variedade agora em 2019. O Redmi 7 é um concorrente forte quando o assunto é fotos e de resto ele está bem moderno, colocando à frente de quase todos os aparelhos de entrada do ano passado aqui do Brasil. Se você não quer importar no mercado nacional, você vai encontrar o Moto G7 Power, que tem desempenho igual, mais bateria e está por enquanto um pouquinho mais caro. Resta ver se os novos Samsung linha A e linha M vão baixar de preço, mas por enquanto essas duas aí são as opções mais modernas para quem quer pagar em torno de mil reais no celular. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, eu quero saber o que vocês estão pensando e não se esquece de se inscrever por aqui porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso meus amigos e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma